Música Fala galera gente, Blur Nari, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui, continuando explorando as paradas do update aquático de Minecraft E nesse vídeo, eu vou estar vendo como é que funciona O mapa do tesouro que tem agora, que foi acrescentado E tá, se você não sabe, tem o mapa do tesouro aí Que a gente tem que estar achando o mapa, depois procurando o tesouro E achando o tesouro é só ser feliz, eu acho, eu não sei o que tem dentro, eu ainda não procurei Vou deixar pra fazer minha primeira busca pra esse tesouro junto com vocês E onde eu tava aqui que eu ia começar, tem um barco e eu vi que lá dentro tem um baú Com o mapa do tesouro dentro, já tava, não coloquei, sério, já tava ali dentro Eu acho que tá pra spawnar normalmente por aí Como eu falei nos vídeos passados, tem muita coisa sobre o update aquático Que eu tô descobrindo aqui junto com vocês, meio que já vou compartilhando Assim que eu descubro, não procuro saber mais detalhes E deixa eu ver aqui Vou pegar esses dois negócios, depois eu vou vestir pra ver o que que dá Tá E tá nessa porta aqui, ó Tem um baú aqui que vai ter, ó Mapa do tesouro enterrado Vamos pegar ele E vamos sair em busca do tesouro Eu tô com medo de vestir esse negócio aqui que tá cheio das maldições Vou deixar ele pra gente vestir no final do episódio Se eu lembrar E se vocês não viram os episódios passados Que eu trouxe relacionado ao update É... O quê? Ao update aquático, dá uma conferida E eu fiz um vídeo mostrando as tartarugas e... Falando sobre as curiosidades da tartaruga E várias outras coisas também relacionadas ao update aquático Confere aí E já deixa o like aí também, é importante pra caramba Metralhe o like aí E coloca nos comentários Tesouro Que vamos em busca do tesouro Deixa eu ver Mapa do tesouro enterrado Eu tô... Olha, eu não tô longe É perto É perto daqui Será que ele vai estar enterrado? E será que ele vai estar no fundo do oceano? Eu não creio Deixa eu ver Nossa, tá do lado Nem tá longe Caraca, olha isso aqui O ruim vai ser só vocês estarem sobrevivendo dentro da água, né? Inspiração e tudo mais é meio complicado Tá aqui Vamos ver o que que tem aqui É tipo uma ilha Tá chovendo pra caramba Ó, tá falando que tem um tesouro aqui Onde tá esse tesouro? Será que é aqui? Tem essa ainda, né? Ó, tudo indica Que é aqui onde eu tô Exatamente aqui onde eu tô Pra evitar conflito Pera aí, eu vou fechar isso aqui Nossa Não, tira, tira Eu não quero som de chuva não Deixa quieto Vou dar um mergulho aqui A gente tá no criativo mesmo Então não tem problema Caraca Como é que a gente acha esse tesouro aqui? Será que é hard? Alguém aí já procurou esse tesouro aqui? Já encontrou o tesouro? Já deu sorte? Já coloca nos comentários aí Como é que foi a sua experiência já? Ou bagulha com a gente aí Que tá em primeira viagem Tá, vou dar uma escavada em volta aqui Pra ver o que a gente acha Ih, já volto Vamos ver Tá, eu dei uma escavada ali E ainda não dei sorte não Vou dar uma olhada em volta Uh, pera aí Essa montanha aqui Eu tava aqui em cima Cavando Na parte de baixo dela Tem um negócio aqui, hein? Vamos ver o que é isso aqui Tem uma entrada Será que vai estar aqui escondido? Não, não Engana bobo só Vamos pro outro lado Vou dar uma olhada aí em volta Da montanha Pra ver se eu consigo achar alguma coisa Tem uma afogada aqui, ó Olha o sol Parou de chover Finalmente, né? É, parece que eu não dei sorte não Pelo que eu tava olhando em volta aqui, ó Não tem nada Nada nadinha Só que eu achei uma coisa ali na frente E eu não sei se seria aquilo Mas tem isso aqui, ó Deixa eu dar uma nadada pra cá Pra eu acelerar aqui o nosso nada Porque tá difícil Será que é isso aqui? Ou será que não tem nada a ver essa parada? Porque eu sei que isso aqui Dependendo de onde você quebrar Aqui, ó Sempre tem um tesouro escondido E aqui tem uma vara de pesca Com inquebrabilidade Que palavra difícil Vamos ver se tem mais alguma coisa Além dessa vara Com inquebrabilidade Não, parece que não tem mais nada, não Vou fazer o seguinte Vou procurar um outro barco E vou ver se eu acho um outro mapa do tesouro Pra gente testar Opa Achei Achei Caraca, tava nadando muito rápido Eu acho que eu não peguei Caramba Lagou, lagou, lagou Respira Vamos ver o que tem aqui dentro Tá Achei mais um mapa do tesouro enterrado Ahn Tá Esse aqui tá um pouquinho longe E como é que eu vou fazer O sol Vamos ver aqui o sol Porque tá pro onde A gente vai ter que ir pro norte agora Sol Tá nascendo ou tá se pondo? Deixa eu ver Tá, pra cá O norte é pra cá É no oceano Nossa, eu vou ter que Dar uma volta aqui Pra chegar Ah, aqui ó Tá perto, não tá longe não Tá pra esse lado Deixa eu ver Oh, mas eu nunca apareço no mapa ali Acelera, amigo Acelera Deixa eu ver aqui no mapa Tá, agora a gente vai ter que ir tudo pra esse lado Eu acho Aqui, sei lá Tem Tipo biomas no oceano, né E eu prefiro muito mais a água clarinha aqui Vou voar Voa, cara Mas parece que o bioma que deixa a água do oceano clarinho É onde tem, tipo, areia Bastante areia no fundo Tá, pra cá Deixa eu dar um mergulhão aqui Tá aqui mesmo Quer ver que eu vou estar no mesmo lugar? Não creio Não, não é o mesmo lugar não E esse mapa é o mesmo mapa que o outro Eu tô comparando aqui, ó A única diferença é que um tá mais explorado não Onde eu achei ele e o outro Ah, não Eu vou quebrar essa montanha inteira Beleza, desisti Vim pra um outro Nossa, olha esse barco aqui Diferentão Vamos ver Olha, mais um mapa do tesouro Vou separar esses daqui que a gente já conhece Deixa eu ver se eu reconheço aquela área Ufa Diferente Não acredito nisso Finalmente Um mapa diferente Quero ver o que a gente acha lá Peraí Será que tem mais um baú aqui dentro, hein Tô vendo Le vejo, le vejo Inquebrabilidade Caraca, mas pessoal Gosto toda essa palavra aqui mesmo, hein Meu Deus Ó Esse navio aqui afundou de cabeça pra baixo Que desespero Tá Agora a gente vai ter que achar o sol Pra guiar Deixa eu ver Tá, o norte é pra cá A gente vai ter que ir pra esse lado Ah, tá aqui na frente Tá tão longe não Ah Ah Tem como colocar o mapa na mãozinha Não tem? Aqui, ó Esqueço disso Muito bom Mapa na mão direita Mão esquerda Esquerda Ah, por aí Tá, deixa eu ver É pra ele tá aqui Deixa eu ver Sempre próximo Tem aquelas construções com as coisas Eu não sei se é realmente aquilo Mas eu já vou procurando pra ver, né Vai aqui Nossa, aqui tá na terra mesmo Beleza Tá aqui Será que aqui é exatamente Aqui onde eu tô? Vamos numa cavada pra ver Olha, tem água aqui, hein Vamos ver o que que tem aqui Opa Oh, achei Aqui realmente Não Que isso Olha, tem até peixe frito Bacalhau assado Eu derrubar o teto aqui do lugar Nem vou mais Espada de ferro Tá Ah, tá bom Pra quem tá numa aventura aí sozinho Achar um baú desse aqui Tá armado E eu não resisto, né Vou ter que derrubar isso aqui tudo Olha que da hora Opa Bom demais Eu pensei que ia dar ruim o tempo todo Mas até que a gente deu sorte nesse último mapa do tesouro aqui Mas galera Espero que vocês tenham curtido Metralhe o like é muito importante Desculpa que eu tô comendo aqui Nós estamos juntos Metralhe o like Pra mim saber se eu trago mais vídeos nesse sentido aqui E se vocês querem mais vídeos procurando tesouro também Coloca nos comentários Deixa eu ver uma palavra Procura tesouro Se você sei eu ver que tem bastante procura tesouro aí Eu trago mais vídeos procurando tesouro aqui E daí eu vou no modo hardcore Normal mesmo Sem estar no No criativo Eu fui no criativo mesmo pra gente ver como é que funcionava Eu pensei que demorava e era muito mais difícil Não sabia que Era simples Desse jeito Mais ou menos simples, né Na verdade E eu vou colocar essa roupa aqui Que eu tô vendo vocês pedindo ali, ó Então se pedir a gente coloca Primeiro eu vou colocar Essa de enquebrada habilidade aqui Deixa eu ver Enquebrada habilidade Nossa senhora Maldição da ligação Peraí, mas se eu coloquei Maldição da ligação Game Mod Survival Eu posso tirar? Não posso mais tirar Tá, tá ligado E a maldição do desaparecimento O que que faz? Ah, tá Pesquisa rápida Maldição do desaparecimento Se eu morrer Esse item desaparece Se eu estiver vestindo ele Que triste, né Mas acontece Faz parte da vida Mas é isso aí Mete o like Ajuda e compartilha pra galera Coloca nos comentários aí O que eu pedi Conta com o apoio de vocês Vamos que vamos E qual é a coisa que vocês Queiram que eu trago Relacionado Ao update aquático De Minecraft Só colocar nos comentários também Que o comentário de todo mundo É muito bem-vindo mesmo De coração Valeu, é nóis Tamo junto, galera E vamos que vamos Que tem muito mais vídeo Pra gente fazer Não deixe de cobrir todos os vídeos E nos falamos Nos próximos episódios aí do canal Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo Tchau Bye Tchau 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 Tchau